Então, é o seguinte, tu tem aí estômago alto, que é aquela saliência aqui assim ó, aquela barriga aqui ó, que fica meio saltadinha aqui assim ó, estômago alto, tu tá com diástase, que é o afastamento dessa musculatura aqui ó, dessa musculatura do abdômen, então, diástase, pode acontecer nessa aqui assim ó, em comprimento, em largura e profundidade. Não vou entrar detalhadamente em cada um desses temas pra te explicar o que que é, mas vou te dar um abdominal que vai colaborar pras duas coisas. Quando o assunto é tá com uma barriga direitinha, em primeiro lugar, é a postura. Tu ter forte a tua musculatura do abdômen, pra que tu consiga manter uma boa postura. Será que tu tá com uma boa postura? Tá conseguindo manter uma boa postura? Então, se tu tiver com a musculatura do abdômen, do core fraco, do assoalho pélvico fraco, é muito provável que tu não consiga manter uma boa postura. Quando eu tô sem treinar, quando eu fico uns dias sem treinar, eu começo a ficar com a musculatura solta, e eu começo a ficar assim ó, aqui ó, barriguinha de lombriga, aí ó, assim ó. Aí, se tu aprende a contrair direitinho o assoalho pélvico, vai fazer assim ó, ó, tu já inicia essa diferença ó, daqui pra cá. Olha que diferença que já dá. Quando tu aprende a contrair o abdômen, olha a diferença que tu consegue fazer, ó. Então, tu precisa aprender como melhorar a tua postura através dessa contração, através de conseguir ativar essa musculatura. O que nós vamos fazer juntas aqui agora, é um exercício que vai servir, como eu falei, pra flacidez, pra eliminar a flacidez, ganhar massa muscular, pra tu melhorar a tua postura, e pra tu fechar a tua diástase aí, se tá te incomodando. Se tu tem diástase, se liga, tu não pode ficar fazendo abdominal de qualquer jeito, porque senão tu pode até piorar a tua diástase. Então, ó, olha só, eu vou mostrar de frente, de frente pra ti, esse exercício, tá? Como se eu tivesse deitada, depois eu faço isso deitada. O que que tu tem que fazer em primeiríssimo lugar? Coloca a mão no teu abdômen, coloca a mão no abdômen, com os dedos assim perto do umbigo. E aí, tu vai inspirar, enchendo o abdômen, ó. E tu vai puxar a barriga bem pra dentro, na hora de botar o abdômen pra fora, ó. Na hora de puxar a barriga pra dentro, tu precisa contrair a tua vagina. Se eu falar aqui a sua alopeca, ninguém sabe o que que é. Não vou ficar falando o termo técnico que ninguém entende. Então, contrai a vagina, aperta ela assim, ó. Aperta. Tá entendendo? Agora, eu quero que tu olhe uma outra parte do meu corpo. Aqui são as costelas. Essa é a segunda parte que tu precisa ficar bem atenta. Vamos lá. Mostrando bem de perto, ó. Costelas. Então, aqui minhas costelas, tá? Aqui, ó. Eu tô com a barriga toda marcada, que eu tava treinando. Né? Tava treinando, ele todo marcado, ó. Põe as mãos nas costelas. E agora, tu vai fazer uma respiração diafragmática, que é isso aqui, ó. Abri a costela, ó. Fechei a costela. Ó. Ó meu dedo aqui, ó. Ela abrindo, ó. Ela tá aqui agora. Agora eu fechei. Isso não é uma coordenação muito fácil, não. Realmente é uma coisa que tu vai aprender e tu vai adquirir. Isso é treinável. Ok? Isso é treinável. Então, tenha paciência, treina, porque tu também vai conseguir. Tá? Então, ó. Esquece um pouquinho aqui agora. Vamos só pra cá. Então, tu coloca a mão aqui na costela. E tu inspira. Abrindo as costelas. E agora, tu põe o olho pra fora. E pode ajudar com a mão apertando, ó. Porque daí tu aprende como fazer essa contração também com essa ajudinha desse empurrão. Vamos lá de novo, ó. Entendeu? Eu tô te dando meio que um suprimitivo aqui. Vou pegar rapidão qual é que é a parada. Mas a gente vai fazer bastante tempo só a respiração do abdômen. Depois, bastante tempo só a respiração diafragmática. E depois tu vai juntar os dois. Que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Primeiro, vamos pra respiração do abdômen, tá? Mão no umbigo. Inspira. Pra fora. Contrai. Contrai a vagina. Contrai, contrai, contrai. Segura o xixi. Aperta o menino do teu esposo, teu namorado. Aê, puxa. Se tu tem brinquedos, faça com seus brinquedos. Quem usa aí vai saber o que eu tô falando. Vem resasas, podem dar. Né? Aí de novo, inspira. Puxa. Ó, todo o movimento. Deixa eu baixar bem a calça aqui, ó. Enxergar. Ó. Ó. Inspira. Sem aparecer a bunda da pessoa, né? Não precisa aparecer a bunda também. Então, ó. Inspira. Captou? Mas lembra que não é de um único exercício matador, eficaz, que tu vai chegar no teu resultado. Tu precisa de um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, achar a melhor estratégia e a mais eficaz. Que é usar o treino HIIT, o High Intensity Interval Training, aliado ao treino de força. Esses são os dois pilares mães, mãe, pilares mãe, pra que tu chegue no teu resultado. O High Intensity Interval Training, treino da né, com o movimento de alta intensidade e curta duração, aliado ao treino de força. É isso que vai acelerar o teu metabolismo e é isso que vai te dar o corpo que tu deseja, definido, com músculo, enfim. E se tu só fizer esse exercício, tu já vai sentir a tua barriga diferente. Imagina se tu realmente pega um conjunto de exercícios eficazes pra tu conseguir chegar lá. Fechado por hoje? Fui, porque eu tenho que voltar pro meu curso, senão eu vou me atrasar. Tá bom? Beijo. Se quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá. Então eu dou todo o suporte pra que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser, me ensina a mim. Beijo. Beijo.